Música A 35ª sessão ordinária foi marcada por debate sobre o projeto de lei que revoga a declaração de utilidade pública da companhia de teatro Estranhos Mamulengos. A instituição teve o título revogado, pois deixou de prestar contas à prefeitura no ano de 2008. O projeto de autoria do executivo foi aprovado por unanimidade. Então quando você dá um título de utilidade pública com uma entidade, você acredita naquele trabalho desenvolvido até aquele instante. E por isso que a casa referendou esse título para os mamulengos. Com o passar do tempo, o que acontece? Ela desmereceu esse título, Vedor Mota. Por isso que hoje estamos revogando. Entendemos que os mamulengos foi um grande erro nesta cidade, prejudicou demais os trabalhadores, prejudicou os cofres do município. Os mamulengos, muitos trabalhadores até agora não receberam seus direitos e o processo na justiça trabalhista está em fase final, em fase de cálculos. Eles tiveram muita dificuldade em notificar os membros dos mamulengos. E que acabou sendo uma entidade que provocou uma quantidade muito grande de prejuízo para a cidade. Porque ao não prestar contas, o próprio Tribunal de Contas questionou. E o mais grave, todo o recurso investido, ao não prestar contas, a gente não sabe para onde que ele foi. Então parabéns a todos os vereadores que votaram favoráveis a esse cancelamento. Isso demonstra que esta casa não tem nenhum compromisso, nenhum comprometimento com questões de cunho, de contrato que venham a prejudicar o nosso município. Discussão também sobre o projeto que pretende instituir as parcerias público-privadas na cidade. A proposta não pôde ser votada porque, segundo a mesa diretora, faltaram pareceres das comissões de justiça e dos servidores públicos. Por essa razão, a pauta de votação foi trancada. Não é possível votar o processo número 3424-2015 nessa sessão, sob pena de nulidade. Em assim sendo, está sobestada a pauta de votação desta sessão. Foram nomeados os vereadores Juliana Fraga e Roniel Faria para a emissão dos pareceres que faltavam. Eles têm um prazo regimental de 48 horas. Já existe um parecer que a doutora Ângela fez, uma relatora da comissão de justiça. Nós vamos usar esse parecer como subsídio para o próximo. A prefeitura emitiu algumas respostas que as outras comissões solicitaram e nós vamos usar esses documentos para fazer os próximos pareceres. A gente tem que se debruçar bastante agora, em particular nos próximos 24, 48 horas, para tentar fazer um juízo de valor daquilo que está escrito, daquilo que realmente tem que ser avaliado. Eu fui colocado como ad hoc pela comissão dos funcionários públicos. O tema das PPPs também foi abordado durante o discurso de oradores de expediente. Este projeto de lei é norteador, é orientador para que no futuro, o futuro próximo ou o futuro mais a longo prazo, a médio e longo prazo, a prefeitura possa, baseado na orientação, nas colocações, na aplicação da lei, fazer PPPs. Prejudicar o presente, ele tem o direito. Agora, prejudicar o futuro de São José dos Campos, de 5 a 35 anos, com essa PPP, aí não dá. Confira a 35ª sessão ordinária na íntegra em nosso canal no YouTube.